Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui é segunda-feira, dia que o salão não trabalha Começando aqui mais um vlog do dia com vocês Vou estar fazendo hoje um queijinho fresco Coxinha sem massa A coxinha sem massa eu já dei ela aqui no meu canal Mas já faz bastante tempo Então hoje eu vou estar fazendo e vou mostrar para vocês como é que eu faço Vou começar mostrando para vocês alguns itens de cozinha Que eu comprei ontem na internet e já chegou hoje Gente, olha que coisa mais linda essa chaleira Muito linda, gente Eu estava doidinha para me comprar uma dessa daqui, olha Lindo, né gente? Perfeito Comprei também esse mini triturador que eu estava precisando bastante Eu tinha um, mas o meu quebrou e eu comprei outro, gente Olha, maravilhoso E comprei também esse kitzinho culinária Estava precisando também E ainda hoje, gente Eu com meu esposo nós vamos levar meu filho e minha nora para São Carlos Porque eles vão tomar um ônibus de São Carlos até Campinas E de Campinas eles vão pegar o voo até Fortaleza Eles vão passear um pouquinho Porque todo ano eles viajam, mas eles vão de carro Então como esse ano aqui eles vão um pouquinho mais longe Então eles vão de ônibus mesmo que se torna mais fácil E vou mostrar esse trajeto aí para vocês, tá bom? Vou mostrar um pouquinho da rodoviária de São Carlos Vou mostrar eles chegando em São Carlos E quero mostrar como vai ser o meu dia a dia aí com vocês, tá bom? Então acompanha o meu vlog de hoje Espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo Então já vou pedindo para você deixar seu like Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal Ative o sininho, clique na palavrinha todas Para vocês receberem os nossos vídeos toda semana E compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook Nas redes sociais Esparrama o nosso canal por aí, tá bom, gente? Então bora para o vídeo E hoje tem muita coisinha legal aqui no vídeo de hoje, tá bom? Vou fazer aqui um queijinho fresco hoje Tô com dois litros aqui nessa vasilha e dois naquela lá E vou usar esse coagulante aqui para fazer o queijo Então para cada dois litros eu uso só umas gotinhas Não pode ser muito O leite tem que estar na temperatura Como se fosse mamadeira de neném Bem morno, não pode ser muito quente E só umas gotinhas de coagulante Porque senão acaba até estragando aí nosso queijo, né? Mexer bem E agora aqui, gente, eu vou deixar repousando Para ele poder talhar Agora, gente, eu dei uma pausinha lá no meu queijo Para ele talhar E quando ele vai talhando Nós vamos para São Carlos Chegando lá, vou mostrar um pouquinho da rodoviária para vocês E na volta Vou terminar meu queijinho E já vou fazer a coxinha sem massa, tá bom? Bora lá Música 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 Já chegamos aqui em São Carlos Viemos trazer o filho e a Nora Para pegar o ônibus até Campinas E de Campinas Eles vão pegar o voo para Fortaleza E vou aproveitar, gente Vou mostrar um pouquinho da rodoviária de São Carlos Para vocês também Música 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 Estão conferindo as passagens E agora é só embarcar rumo a Campinas Para quem assiste o meu canal E ainda não conhece Aqui é a rodoviária de São Carlos Então vou gravar um pouquinho aqui Para vocês conhecerem Música 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 Já chegamos em casa Meu queijo aqui já está talhado Agora vou passar ele na peneira E daqui a pouquinho Já vou montar meu queijo Música E essa queijeira aqui, gente Foi meu esposo que fez Ele cortou um pedaço de cano PVC Fez os furos e ficou a queijeira Música 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 Tô com um pouco de peito de frango Já desfiado no jeito aqui, gente Temperadinho Vou aproveitar para fazer coxinha sem massa Vou mostrar para vocês, tá bom? Já cozinhei o peito de frango Com todos os temperos Já deixei ele todo desfiadinho Gosto de deixar ele bem sequinho E agora eu vou dar a liga com o requeijão O requeijão eu vou colocando aos pouquinhos Até ele ficar uma massa bem firminha Vou colocando aqui, olha, aos poucos E aí eu vou mexendo Para ver o ponto que ele vai ficando aqui Não coloco todo o requeijão, não Porque aqui eu vou usar mais ou menos Umas duas colheres de sopa Mas eu vou acrescentando aqui aos pouquinhos Vou colocar aqui mais meia colherzinha Que agora acho que vai chegar no ponto E o ponto é esse daqui Que ele fica uma massa bem firminha E que já dá para moldar as coxinhas Música Depois que eu modelei as coxinhas, eu vou levar para o freezer por 15 minutinhos para ele ficar bem firminho. Depois de 15 minutos de freezer, eu vou empanar no ovo e na farinha de rosca. E assim ficou pronto. 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 Perfeito. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.